Meus amores, mais uma vez a gente tá aqui na Bela Brum das novidades que chegou pra vocês e olha esse vestido arrasador, a gente já começa falando desse vestido incrível, eu já tô me achando lindo esse vestido, ele é de lese de algodão, super fofo, eu vou mostrar pra você a parte de trás olha que maravilhosa, a parte de trás, super linda esse tamanho que eu tô usando é o M, super fofo tem bojo, então o jeitinho que amarra atrás consegue levantar melhor, o seu seio fica lindo o valor é 120, olha as cores que tem amiga tem no tom pink, azul que eu tô usando e no verdinho, olha que maravilhoso, essas três cores maravilhosas esse é um dos vestidos lançamento que acabou de chegar por aqui corre, porque senão acaba amiga, você já entra em contato, eu vou mostrar o cartão já e tem mais lançamentos e mais, gente, araras, tá lotada de coisas novas a Bela Brum fica aqui no shopping total, pertinho da escada rolante que tem aqui uma praça de alimentação também fácil de você achar, uma cafeteria, facinho, tá bom? bora conhecer mais produtos e ver mais novidades? eu vou mostrar tudo pra você se eu usaria ou doaria esse vestido, que eu vou amar saber também, super legal ó, esse vestido tem a possibilidade de um outro modelinho, que é esse aqui, com manga se você achar que é muito aberto, você pode usar esse aqui, que é um pouquinho mais fechadinho ele é mais acinturadinho aqui em cima e larguinho, tá? a parte de trás tem um laço, então ele é um vestido, qual que é o valor dele? 140 reais, tá bom? mas olha a qualidade, o tecido é diferente, ele tem uns desenhos no tecido, tá bom? esse macacão na verdade é um conjunto, super fofo também você vai entrar em contato com a loja e vai pedir o preço desse item maravilhoso e esse é o mesmo vestido que eu tô usando, que é o verde no valor de 120 olha a nossa amiga modelo usa que tamanho? M M, olha esse M que é maravilhoso fashion, lindo, é o mesmo tecido, só que o que diferencia é o acabamento do desenho cada um tem um desenho diferente, qual o valor desse desenho? 140 140, você pode virar amiga pra nós? olha que fofo atrás, é um laço que tá em alta, super moderno eu amei, incrível várias cores, tem no azul eu acho que o azul pra ela ia ficar incrível, a gente ia sair combinando, ó o azul ia ficar maravilhoso também essa tonalidade tá muito em alta que é o tom do momento branco pra final de ano você que é lojista já pensa em modernidade ó, outra estampa? é, duas estampas ah, duas estampas, tanto nessa estampinha quanto nessa aí você vai vender qual a possibilidade pra comprar aqui, quantas peças eu posso comprar? a partir de três peças a partir de três peças ó, laranja e o verde olha que moderno, super fofo se você curte esse estilo aqui na loja tem, tá super em alta inspiração em grandes marcas super tendência, moda milão tá super moderno verãozão começou e você não pode deixar de conferir a Bela Brum porque tem muitas peças modernas super atuais e tecidos diferenciados qualidade eu amei esse vestido, muito bonito a outra modelo todas elas estão aqui na loja então se vocês virem aqui, elas estão aqui tá? olha que gata esse é um vestido também desenhado direto na peça muito fofo qual também que você tá usando? usa tamanho P olha que bonito o tamanho P super bonito e é uma modelagem grande, né? por CP olha atrás que moderno tem um lastex super fofo vários desenhos na peça e as cores quais que a gente tem e qual que é o valor? 140 140 olha só 140 olha que bonito olha esse aqui também e o tom de rosa que é sensacional são cores bem diferentes que eu amo apresentar pra vocês qual o valor mesmo? 140 140 qual é a peça assim com um precinho bom que a pessoa pode vir e já começar assim o menor preço hoje na loja qual seria o menor preço? 69 e qual seria a camisa? saia saia? short saia blusa blusa também então ó quem me viu esses dias usando a minha camisa verde que é um sucesso é essas camisas aqui, não é? bem parecida qual o valor dessa camisa? essa tá 120 em conjunto ó 120 em conjunto a essa camisa aqui que é nesse tecido ó essa é 89 que são aquelas camisas que vocês ficam loucas querendo que eu tenho usado muito gente o que eu mais tenho usado é as camisas de vocês eu tenho a azul as paletas de cores estão sensacionais é o carro-chefe como eu disse num vídeo que eu fiz esses dias é o bate-caixa é a vaca leiteira da sua loja pode investir nessa peça vai ter o ano inteiro? vai ter o ano inteiro olha só e quais as cores que tem? verde, bandeira, tem azul tem várias cores rosa, branca, pink o que mais? enfim um arco-íris tá aqui na íris o arco-íris tá aqui na íris olha que lindo esse vestido qual o valor? 99 esse também 99? olha as cores candy color também então você tem color block você tem candy color você tem vários vestidinhos legais esse aqui é quanto? ó tudo 99 precinho arrasador aproveita, tá? corre pra você conhecer essas peças maravilhosas e arrasar o que mais? nós temos aqui ai gente é só peça linda ó tecido de qualidade peças bem elegantes qual o valor dessa peça? 69 esse é o produto de 69 que você já pode ter aqui não precisa de CNPJ pra comprar aqui você tá comprando direto da fábrica ó pink verdinhas branca que é o básico e é um tecido que é duplo tá? o caimento dele é duplo alfaiataria preta e também no verde bandeira que tá em alta pra caramba que é a nossa bandeira adoro se você vier na loja você vai encontrar peças super diferenciadas dentro do que eu mostro no vídeo você vai só ver isso vai ter outras eu nem mostro 10% do que a loja tem Bella Brum uma loja maravilhosa cadê o cartãozinho da loja? aqui o cartão da loja a loja chama a Bella Brum anota o cartão, amiga chama a loja agora no WhatsApp fala que viu que a rua ama e arrasa você vai amar muito eu gostei bastante eu amei esse vestido já nem quero tirar já vou ficar com ele que tá um calor aqui em São Paulo escreve pra mim como é que tá a temperatura aí na sua cidade e aonde que você tá assistindo esse vídeo e aonde esse vídeo chegou aproveita pra se inscrever no botão aqui embaixo e ativa todas as notificações pra receber os vídeos e você não perder as novidades dos lançamentos que tá rolando agora nesse novo verão que a gente tá chegando a nossa estação maravilhosa um beijo grande fica com Deus e até a próxima tchau